Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, o primeiro link da descrição e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, Kiken! Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Rocket League. Já estou aqui na ranqueada, manos, vamos que vamos! E já achou aqui 2x2, ok? Vamos lá, tem o Giggs no outro time, mano, o Giggs. Ô, Logo, deixa que eu vou na bola. Estou com o meu KTN padrão mesmo, não estou com o Maverick. Ainda estou tentando dar uma acostumada com aquele carro, né, para tentar jogar melhorzinho com o teammate. Nossa, fica ele no meio aí. Calma, esqueminha. O cara vai ir. Ah, o cara foi e errou. Calma, calma, a bolinha. Chutar aqui, a bola aqui. Boa, teammate! O Camel. É o Camel. O cara está de Skyline. Skyline é um carro que faz tempo que eu não vejo, hein? E o outro, não, o outro está com o Maverick. É parecido, mas não é. Olha o Skylinezão aí da massa. Com o chapéuzão aí, né, mano? Aí sim. Aí sim, hein? O cara vai na bola. Essa bola sobra aqui. Tá, eu tive que ir nessa bolinha aqui porque, né, o cara estava ali esperando. Não tinha muita escolha, não. teammate, teammate. Ah, ele ferrou. Ih, ele errou, ele errou. Boa, mano, boa. Vamos lá, manos. Calma que isso aqui é minha. Deixa eu chutar primeiro aqui. Uh! Ah, não foi. Tem gente que comenta porque que eu faço esse uh, né, tipo, antes de chutar. Sei lá, é meio que... Meio que vício já. Uma mania já minha, manos. Claro que eu só faço isso quando eu tô gravando, né? Não quando eu tô jogando normal, assim, faço essas... Essas coisinhas. Ah, mano, o cara me explodiu, explodiu ele. Tá zerto. Olha, teammate, pressiona, deixa eu pegar o boost aqui da frente. O cara me deixou sem nada ali. O cara vai atirar pra mim, beleza. Insistir aqui. Isso aqui é minha. Hum, o cara bloqueou. Pegar os boosts. Não nasceu aqui. Ah, o cara pegou esse aqui do meio. Aí... Uh, quase que foi gol. Quase que foi gol do cara sozinho ali. O cara é o lobo solitário do ataque. Os caras estão se atrapalhando. Vão trolar. Vão trolar. Ih, vai teammate, vai. Não. Mano, o que que tá acontecendo? Que lance bizarro. Que lance bizarro. Deixa eu voltar aqui, porque eu não quero tomar um gol, assim, de contra-ataque. Sem noção, né? O cara vai tirar. Esqueminhas. Uh, eu fiquei com medo dele tocar na bola. O cara vai ir, nem adianta. Achei que ele tava esperando aí. Eu podia fazer minha jogada de 1v1. Mas o cara foi seco. O cara vai tocar ali. Boa. Nossa, mano, meu teammate bloqueou. Não vai dar pra mim. Aí, pelo menos consegui tirar do cara. Ele explodiu, meu amigo. Quase que deu ruim. Nossa, quase que ficou de bloco. Eu vou pegar o bucha aqui. Ultimate vai na bola. Boa. O cara vai tirar. Mano, a gente tá só no ataque aqui, véi. Só no ataque. O negócio tá bravo. Nossa, quase, mano. Achei que ele ia tomar. Porque o outro cara errou da frente. Parecia que o cara tava extraído ali. Aí, consegui trocar. Tá, fui explodido, mas eu toquei, manos. E quantas vezes eu fui explodindo nessa partida já? Ah, não. Trolei, trolei. Vou pegar o bucha. Fui umas duas vezes já nessa partida, né? Os caras tão gravíssimo comigo. O cara ainda fez o gol. Acho que se eu não pegasse o bucha, eu conseguia defender. Fui muito burro nesse lance agora. Boa. Eu não vou ir nessa bola, porque o cara já tá lá. O cara chutou em mim. Vou bicar aqui. Esse aqui é minha. Nossa, o cara bloqueou. O cara bloqueou. Ah, não. Calma. Tirar aqui. O cara passou seco. O cara tocou. Ninguém tá vindo. Ninguém tá vindo. Calma. Vou na calma aqui. Quase tirei do cara. Não fui muito bem agora, porque eu não consegui xingar pro lado. Era o que eu queria fazer, na real. Hum, aí ferrou, hein? Aí ferrou, hein? Nossa, mano. O cara tentou me dar um fake ali no final. Quase que deu certo, mas não deu. Ok, ok. Ok. Ah, não. Errei o domínio agora. Aí, beleza. Fiz o bloco. Tirei a bola da defesa. Uma a uma nos partidos equilibrados. A gente atacou bem mais antes, mas os caras defenderam bem. Minha calminha aqui. Ah, achei que ele ia vim. Achei que ele ia vim. Apavorei agora. Apavorei. Sem necessidade. Hum, calma. Tá. Isso foi calculado, eu juro pra vocês. Claro que quase entrou no gol, né? Mas é um risco que o Kira tinha que correr, na real. Vai lá, Timmy. Boa, mano. Que chutaço. Que bicuda. Os caras erraram agora um pouco, eu acho, né? Porque o cara atirou e o outro, em vez de ficar no gol, ele foi pegar o... É. 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 Acho que não confiaram muito no chutão do Skyline aí, né? O Skyline brabíssimo. Brabíssimo. Vai na bola. Boa. Isso aqui é minha. Aê. Nossa, deu um hit lag ali. Achei que ele tinha bloqueado já. Beleza. 3 a 1. Vamos lá. Fizer dois gols de vantagem agora. Naquela aliviadinha. Ah, na real o cara nem encostou, né? Na minha tela, só que deu um lagzinho. Deixa que eu vou na bola aqui, só no rock off. Aê. O cara que errou. Pegar o boost. Manter aqui no ataque. Errei a bola. Mas beleza, vamos voltar rápido. Antes que o meu ultimate fique sozinho. Toma o gol. Boa. Não tomou. Nice teammate. Jogou bem, jogou bem. Se a gente tomasse o gol agora... Tomou fake. Não, errei. O cara tomou um fakezinho. Quase que foi um bonito gol. Ah, não. A chance dos caras atacarem. Tá, vou tirar aqui. Os caras se atrapalharam. Vai tirar. Ok, tirou no meio. Vai atirar. Boa. Nice, mano. Nice one. 4x1. 14 segundos. Acho que agora já era, né? Agora acho que já era. O cara até quitou. É, o cara quitou da partida. Acho que os caras já desistiram. Beleza, então. Deram forfeit. GG. Partidaça aqui. O Skyline jogou demais. Deu pra vencer. Até eu peguei aqui no Rocket Pass. Mas é isso aí. Vamos aqui pra próxima. Treizão. Bora lá. Dois caras de console do outro time. É, tem dois amigos ali no outro time. Mas todo mundo quase solinho. Deixa que eu vou na bola aqui. Já no Kiki ofisão. Eu gostei do meu carrinho amarelo, mano. Meu Kiki amarelinho. Achei bonitinho. Busquinha amarelo. Gostei, gostei. E essa roda aqui. Ih, o cara errou. Essa roda aqui. Ih, os caras errados também. Calma, calma. Nossa, deixou espaço. Golaço. Não, o cara catou. Nossa, que defesa, mano. A bola parecia que já tava dentro do gol. Defesaça. O cara tirou. Deixa comigo, deixa comigo. Calma, calma. Aí. Não, tirei do cara. Deu outro toque aqui. Vai, pode ir, pode ir. Não, o cara deixou pra mim. Tudo bem, tudo bem. O cara deixou pra mim pensando que eu tinha boost, mas eu não tinha. Eu deixei pra ele. Ficou nisso aí. Tá, tô sem boost ainda. Eu quero muito boost. Nice, 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 nice. Você quer que tá fazendo o pinchzão? Aí, bloqueei, bloqueei. Ah, não. Não, achei que ia dar em mim. O cara ia tirar e ia dar em mim. O cara tirou bem. Vai lá. Nice. Que é minha. Ah, o cara tirou. Acho que nem dá pra fazer mesmo a bola. A gente tava no cantinho. Vem boost, vem boost. Não, velho. Ferrou. Ferrou, errou. Aí, ferrou. Ferrou demais. Tira time. Ah, não. O cara bloqueou. Aí, ferrou. Boa. Nossa, essa bola não entrou. Sai daqui, bola. Meu amigo, essa bola não entrou. Os caras... Erraram. Não, não. Os caras ficaram atacando alto tempo. Aí, eu tiro a bolinha. Tipo, tri fraco. Os caras não pegam. Ok. 1x0. Golzinho meio que na sorte. Vamos dizer assim, né? Os caras trollaram. Feio agora. Esse aqui é minha. Tirar no cantinho. Cadê o toque? Sai, tu. Sai, tu. Sai o batimóvel daí. Pegar aqui o boost. O cara vai tirar. Não, o cara deu o passilo. Meu amigo, que golaço. Que golaço. O cara deu o passe um pro outro ali. O que houve que eu nem vi direito? Tava muito longe. Nossa, o cara meteu o passezão. Nossa, o cara meteu a bicuda. A bicuda bem nada, hein? 2x0. Dois gols de vantagem já. Um ótimo placar. Não me leva junto. Só não me leva junto. Deixa eu voltar a pegar o boost. Não toma, não toma. Nossa, boa. Tô sem boost. Tô quase zerado. Vai. Boa. Que bom que ele esperou eu chutar. Senão ia dar ruim se ele tivesse voado junto comigo, né? Quase gol contra. Nossa, quase que foi. Acho que tem mal. Ah, vamos voltar a pegar o boostzão. Os dois foram. O cara vai chutar. Chutou. Uh, não. Boa. Eu achei que o outro ia acertar a bola, mano. O cara errou e me deu um fakezão. Isso aqui é minha. Sai bola. Tô sem boost. Quase que deu com o passe ainda. Hum, aí ferrou. Errou. Errou também. Preciso de boost. Ah, o cara me chutou, mano. Agressivo, agressivo. Calma, calma. Fazer aqui o... Ah, não deu certo esse pinch. Foi muito errado, na verdade. Vamos voltar a manter a tranquilidade que o placar é nosso. O placar é nosso. Mas quanto mais tempo a gente mantém no ataque, melhor, né? Os caras demoram mais pra atirar e... Estamos sem esqueminha. Aí. Consegui vencer aqui no aéreo. Pegou. Ah, o cara veio bem. Achei que ele ia se atrapalhar. Vou voltar. Pegar a boostzão. Dois minutos. Dá pra até dar uma seguradinha. Mas é bom. Meu amigo. Não. Ah, não. A trave me trollou. Ai, aê. Consegui a explosão, pelo menos. Atira, atira. Boa, mano. Quase que ele fez o cruzamento. O cara tá maravilhíssimo ali, explodindo todo mundo. Nice, teammate. Nice, mano. Que passe. Que great pass foi esse. O cara deu toquezinho, explodiu o cara. Não, aí esse aí jogou demais. Beleza, os caras desistiram. GG. Fiquei de MVP essa partida aqui. Partida foi da hora, mano. Enfim, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Foram duas belas partidas aqui. Gostei. Partidas equilibradas. Apesar do placar das duas não ter sido tão, digamos que acirrado. Foi 4 a 1, se não me engano, a partida de antes. E agora 3 a 0. Mas foram partidas bem disputadas. Difícil de vencer. Eu gosto de coisa assim, mano. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa seu like porque não custa nada. Me ajuda muito. Então é isso, galera. Valeu, falows. E eu fui.